Se ela é uma polêmora e não, eu venho te falar Agora hein A primeira é devagarzinho, eu sou aprendizado hein É assim ó Créu, créu, créu Que isso? Créu, créu, créu Número dois Créu, 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 créu Créu, créu, créu De novo Créu, créu Créu, créu De novo, calma Créu, créu, créu Eu grito, galera! Segura o DJ! Quem quer ver elas fazendo a número 5 aí? Tem que gritar com o hipogarçã, pô! Eles querem! Eles querem! Eu vou tapar os olhos, se não acaba o casamento. DJ! DJ! Nossa Senhora! Onde arrumaram isso tudo? Velocidade circulada essa do que? Não, 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 não Obrigado.